bom olá pessoal bem vindo eu sou dan robert mas nada já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal rapaz tá calor hein põe aqui embaixo no vídeo gente essa semana aqui vai ser calor hein toda desgraça então põe aqui pra mim o estado que você está e o calor que está fazendo ontem vou começar a live depois das sete porque não estou conseguindo ligar o pc da rave de manhã de tarde está difícil então a partir das sete está fazendo a live vizinho aí eu estou em São Bernardo do Campo e semana que vai ser de 37 38 vai ter dois dias com 39 acho que 38 vai ser o máximo e aí no outro domingo é nesse domingo na verdade começa a mudar o tempo mas antes disso cara tá que calor hein bom segunda-feira calorenta chegou então vamos dar uma olhadinha o que o nosso npc tem disponível tá então antes de mais nada aqui a gente vai fazer o seguinte a gente vai aqui no tensinho tá sindicato neutro tá aqui ó certo aqui nem aqui sindicato neutro e vamos dar uma olhadinha aqui com o tensinho tá interessante aqui em cima tá lembrando que toda segunda vez a gente faz esse vídeo aqui gente mostrando também o circuito tá vamos ver quais são os afirmes que estão disponíveis quais são as armas em carnaval de bola bom pra você ter acesso ao tenshin gente nessa parte aqui você tem que fazer todos os planetas todas missões da uns 250 missão mais ou menos e você vai liberar com ele uma chavinha que não vai conseguir fazer o percurso de aço tá ok ó vou falar com o tenshin certo que honra o percurso de aço que tem uma semana aqui um riven dizal deixa eu comprar dois aqui sempre compro dois sempre deixo 15 não sei porquê mas tá bom temos não vale a pena comprar muito caro mas o decodificador sim você consegue abrir um riven que se acha meio difícil aí você usa ele show de bola e aí tem mais um bebelo zinho aqui é que tem culpa também uma dica gente que vale a pena também fazer se pode ficar falando a ciência de aço tá aqui acho que eu tenho aqui ó tem quatro mil você pode falar farmácia de aço e trocar aqui ó por curva tá você pode vir aqui ó trocar por curva se precisar beleza aí tem a quantidade de calcula direitinho pra não ficar pobre depois bom seguinte você já foi lá na terra vamos na terra falar no na vigia de ferro lembrando que você tem que fazer a corrente de heros para fazer isso aqui tá vou trocar fragmentos de riven por um riven dez deles por um riven aqui ó vigia de ferro só aparece aqui gente se você fizer a jornada tá corrente de heros antes mais nada bom hoje vai ser um pouco mais tarde da gente não com sinceramente nossa live começa às seis horas mas às vezes cinco e meia depende do dia mas com esse calor infernal meu amigo sete sete e meia tá e aí deu pro lugar até uma meia-noite mais ou menos porque antes da minha noite até a noite menos não tem umas onze e cinquenta aí vai show a tweet partir das seis no dia mais frio rapaz que calor é esse em então pesquisando na internet aí e não tem registro de temperatura tão alta nesse período de ano não tem estranha o paladino aqui e temos aqui também horrível e riveis e troca isso o que rives aleatórios também não tenho cinco mil bagulhinhos aqui são fragmentos de rivens eu tô com o riven aleatório certo uma vez por semana ó meio de rifle show mais um aqui são dois e de escopeta tá bom depois tem que abrir ele e aqui eu já pego 35 mil cubas também com mais de 10 fragmentos de riven show acabou aqui o que eu vou fazer aqui eu vou dar uma olhadinha o que sabe dar conta não vou fazer o seguinte vamos falar sobre o circuito agora o que vale a pena o que não vale a pena vamos lá e quais são os armes carnon é essa semaninha aqui né lembrando você vai ter que clicar aqui no circo do duvide tá fez a primeira jornadinha você vai fazer isso aqui ó aí vai ser essa chave aqui gente só parece conseguir liberar e liberar porque de aço tá mas mais nada como liberar de aço rapidinho resuminho todas as missões tudo piscando aqui azul tudo já piscando em azul tudo 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 piscando faz jornada nova guerra e também fazer zairman bem simples depois de tudo aqui se não abrir isso aqui ó em cima alertas arbitragem só libera arbitragem quando estiver pronto pra poder fazer esse de aço beleza então não liberou isso aqui é sinal que não pode trocar show então aqui em dúvida tá vou deixar se você não fizer não tem a chavinha fizemos a jornadinha de dúvida e vamos ver o que tem interessante aqui para o circuito normal certo temos mesa croma e atlas esses dois pegam jornada a gente beleza dá uma olhadinha porque assim o sistema do realmente você pode sacrificar mais um personagem igual né pra poder usar a habilidade dele em outro lugar eu acho interessante a mesa aí se você não tiver vale a pena porque era um pouquinho chato de fazer você vai ter que pegar uma coordenada mustalística depois que esperava um tempinho matar isso que eu acho mais difícil mais chatinho tá o restante são jornadas agora se você já fez a jornada você vai conseguir o bp desse personagem aqui e as partes no céfalo cimares beleza mas que é mais barato vai então mesinha eu digo porque a mençãozinha ótima também é super útil aqui aqui eu usaria para sobrevivência aqui antigamente usava para poder caçar de eidolon a gente usa muito mais na aranha na exploradora na exploradora na profite take se não me engano é para conseguir falar crédito mas é mais útil que você pode jogar sobrevivência defesa extermínio muito útil tá então deixa passar aqui que é muito bom agora vamos ver aqui no no aço tá trocar a chavinha aqui o lançamento em canon está disponível aqui a boa a boa o legal você pode pôr na boa praima na boa mk1 a boa normal também aqui que a nação ou eu não fiz aqui ó lá tron prime usasse com esse aqui aqui coloquei então eu coloquei na fúria mk1 é um pouco tempo a fúria mal né é que eu tinha eu tinha humildado ela já 6 forma e vou fazer uma outra dessas aqui aqui tem ó furax quimérica é legal ficou boa a strum legal essa arma aqui dá para poder fazer a caçada de do nosso pai que sei lá muito bom aqui então que eu tenho aqui eu tenho uma escolha aqui que não tem ainda não se eu pegar clicar aqui instalado na linha instalado tá vendo aqui ó instalado que instalado que não tenho então essa semana vou escolher essa latro prime né e vou pegar algum riven aqui belezinha como fazer aqui ó eu clico aqui escolho ela certo está escolhido aqui e aqui eu vou pegar um riven de rifle certo lá confirmar belezinha com isso tá eu vou fazer as missões no modo aço tá e aí vou conseguir essas partes aqui ó temos aqui o nosso daqui a pouquinho já pega fazer isso aqui hoje show de bola bom feito isso aqui eu vou aproveitar que estava aqui ó vamos nos dormitórios aqui ó eu posso acessar em zeliman certo zeliman e eu posso vim aqui ó certo dormitórios aqui vou ver o que tem interessante lá aí depois vai mostrar o que tem aí dos cristais de arconte né sabe que interessante agora não dá mais antes a minha conta tem eu tenho uma conta messia zero que era possível os amigos levar a gente a farmar essência de aço dá uma farmadinha legal agora até bloqueou isso daí mas na minha conta massia zero eu tenho ainda muito eu consegui montar os arcanos eo legal que aqui ó toda semana tem um arcano um adaptador arcano que ver a mercadoria certo hoje estou falando isso aqui ó certo isso aqui não vale a pena trocar por garra de patos garra de patos é o seguinte matando o bom sinal de dúvida você vai formar 10 garras de patos normal 15 no aço no modo aço aqui é para a secundária que eu fazer a minha conta messia zero eu não tenho isso aqui não tem acesso ao tente eu vou comprar uma nossa legal e posto adaptado nela o reator ourokin ótimo tá isso aqui é muito bom pra você que vale a pena essa semana aqui acho só o reator em 14 aqui 20 platininha tem um rifle aqui gente não seria ruim não por 15 esse aqui custa 20 ó se você fizer três quatro missões quatro missões linhas lá em dúvida que você vai pegar não só o reator mas também o rio ele rio que vale a pena beleza agora foi o seguinte vamos lá dar uma olhadinha lá no nosso escritório de arconte dessa semana aí tá mais fácil agora o o o nosso carro tá dando mais rápido beleza e o no minimapa fica os itens também agora nunca um aqui ó na terrinha aqui ó a campanha do peregrino só libera depois que a jornada destrutor de nova guerra nova guerra em fazer jornada nova guerra e as missões tem que fazer a jornada destrutor de véus esquece disso não beleza vamos lá fora e ver que temos interessante semaninha quente em eu vou ter que tomar um sorvete eu tenho dentista eu tenho que arrancar um último dente do meu do juízo final aqui ó ai rapaz vou ter que ir no dentista vamos lá nossa missãozinha com o carro certo a gente vai pegar aqui vai formar formar provisões a imortal tá ó tem a missãozinha do tempo uma dica gente ó tem que derrote o espregue o que você vai fazer você vai fazer a missão vai ignorando tudo vai até o finalzinho você matar você matar só aquela isso aqui ó vai ter um bichão pulando certo aquele pistão lá pulando que vai acontecer matou ele o tempo já já era aí você volta para derrota ele atenção para a missãozinha bababa ignorando alguns bichos depois você volta para procurar os itens e matar ele é mais fácil show de bola e aí você formar o que essa aqui ó as provisões feito isso aqui no nosso amigo shipper tá brincadorias quando estiver no level 5 vai aparecer isso aqui para você ó pegar um cristalzinho com as provisões como sobe de level aqui faz uma missãozinha com o carro todas as semanas vai subindo automaticamente de level aqui tá e o legal é essa efêmera aqui gente ó essa efêmera pergunta pra mim na live ontem o que acontece quando você colocar o cristais no seu personagem se você usar essa efêmera ele vai mostrar quais são os cristais que estão no seu personagem eu vou fazer no finalzinho aqui para mostrar para vocês vamos lá vou comprar um cristalzinho aqui beleza pode perceber ó não tem mais uma semana tá deixa eu ver se meu volt tem acho que meu volt não tem cristalzinho aqui ó vou pegar lá uma efêmera e aqui vamos dar uma olhadinha aqui nas missõezinhas temos eu tenho vinte por cento de chance de pegar tá dificilmente vai vir aqui formar em tal esse vinte por cento aqui é que ele pode vir mais forte do que o normal e aí tem uma missãozinha de extermínio show olha aqui interferência você lembra da mesa que eu falei aqui no circuito a mesa faz essas duas missões de boa e aqui eu iria com possibilidade de mais tanque para não morrer tá agora deixa eu mostrar para vocês aqui a efêmera para a gente finalizar o vídeo ali ó vamos lá e aí embaixo da nave tá vou mostrar para vocês ó acho que é um personagem já tem efêmera eu peguei aqui acho o chacu ó também assim ó tô com o saizinho azul certo eu peguei aqui eu acho que o meu chacu também tá com azul isso aqui gente o azul só dá uma só dá madura tá gente ó tudo é madura tá ó que interessante tá vendo aqui agora eu vim aqui habilidades opa desculpa eu vou vim aqui em aparência vamos colocar aqui anexo efêmera certo posso pegar aquela lá lembra que eu falei do que cadê a nossa efêmera aqui ó se eu clicar aqui ó tá vendo aqui ó ele vai colocar ele vai colocar aqui a disposição ó tá vendo ó a visão dele são os que estão que estão instalados no seu personagem tá contou salado aqui ó com cinco e salzinho é azul né então na efêmera fica azul também show de bola se eu tivesse um outro personagem aqui ó deixa eu pegar um outro personagem que tem bastante o e-revenante não tem isso aqui deixa eu pegar a cora corinha tem a nossa cora em baixo cora cora lina decora aqui ó cora prime que você tem que sozinho tem que sozinho tá ó sem efêmera se eu vim aqui ó aparência anexo efêmera gloriano acho que é legal essa enfermeira aí e posso pôr isso aqui ó vendo aqui ó já tá usando aqui ó lá tem um vermelho tá vendo ó tem um vermelho 2 vermelho e um azulzinho da armadura e dano crítico na primária na não ele mas não quero não vou manter a minha que bonitona por gente que você gostou do vídeo mas eu deixo lá que zinho e espero você não sabe a partir das hoje é mais tarde tá tá muito calor da bexiga falou até mais deixa o vídeo valeu tchau lembrando em temos sorteios temos clã tem discord da jogar junto a dúvida e só vem mais valeu tchau tchau